Sou advogado, tenho uma participação efetiva na Comissão Especial de Direito à Adoção da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de São Paulo, onde tenho uma vinculação efetiva e afetiva em relação à adoção e por essa razão que estou aqui para falar, dando algumas dicas e algumas informações para aqueles e aquelas que tenham interesse no tema. A mãe pode se arrepender de ter dado o filho para a adoção? A adoção, uma vez deferida pelo Poder Judiciário e transitada em julgado, ela é irreversível. A mãe que coloca uma criança para a adoção, essa mãe poderá demonstrar o seu sentimento de arrependimento até que o juiz dê a sentença homologando aquela adoção. Portanto, a mãe só pode demonstrar o seu arrependimento até o momento em que o juiz der a decisão deferindo a adoção. Essas são as orientações que eu poderia estar passando para você e, eventualmente, alguma outra dúvida ou complemento das informações que aqui foram transmitidas. O interessado poderá buscar outras informações através do juiz da infância e da juventude que fica localizado nos respectivos fóruns da sua cidade. Além disso, também poderá ser acessado o site da OABSP.org.br e também acessando lá no próprio site a Comissão Especial de Direito à Adoção. Legenda Adriana Zanotto